Música Em 2024, a mesa diretora da Câmara Municipal de Andradas é formada pelo presidente Luiz Benedito Raimundo, vice-presidente Luiz Gustavo Xavier e secretário Paulo Moreira. Durante a sessão solene foram apresentados os novos membros, além de discursos às autoridades convidadas. Os vereadores Regis Bárcio e Vinícius Teixeira não compareceram e justificaram a ausência antecipadamente. A mesa tem uma responsabilidade maior, a responsabilidade do secretário, olhar os projetos, acompanhar como um todo, o vice-presidente também e o peso maior no presidente que é de levar os projetos para a mesa, analisar, entender se os projetos foram já resolvidos pelas comissões, se tem a constitucionalidade, e o presidente faz a pauta da mesa dos projetos que chegam do executivo. E a gente sempre procura estar alinhado com o executivo para poder estar aprovando todos os projetos que vão ter um favorecimento à nossa população. Durante a sessão, os vereadores ressaltaram a importância da população conhecer mais de perto o trabalho do legislativo. Também aconteceu a apresentação das comissões, que são os grupos formados pelos vereadores, para definir áreas específicas. Nesse ano, a divisão ficou da seguinte forma. Comissão de Constitucionalidade, Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Luiz Gustavo Xavier. Primeiro membro, José Ricardo Felizber dos Reis. Segundo membro, Paulo César Moreira. Comissão de Finanças, Tributação, Endividamento e Orçamento. Presidente Paulo César Moreira. Membro, Antônio Carlos de Lima e Luiz Gustavo Xavier. Comissão de Obras, Planejamento Estratégico, Governamental, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Presidente Adilson Carlos dos Santos. Membros, José Ricardo Felizber dos Reis e Antônio Carlos de Lima. Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Patrimônio Histórico. Presidente Vinícius Teixeira. Membros, Adilson Carlos dos Santos e Paulo César Moreira. Comissão de Saúde, Assistência Social e Proteção Animal. Presidente José Ricardo Felizber dos Reis. Membro, Antônio Carlos de Lima e Luiz Gustavo Xavier. Comissão de Meio Ambiente, Pecuária e Abastecimento. Presidente Regis Basso. Membros, Vinícius Teixeira e Adilson Carlos dos Santos. Comissão de Comércio, Indústria, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Presidente Antônio Carlos de Lima. Membros, Rosilda de Campos Conte e Adilson Carlos dos Santos. Comissão de Participação Popular de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Presidente, Rosilda de Campos Conte. Membros, Paulo César Moreira e Regis Basso Andrade. Comissão de Ética, Presidente Luiz Gustavo Xavier. Membros, José Ricardo Felizber dos Reis e Antônio Carlos de Lima. Já dessa solenidade que nunca teve, também de atender a população aí, todas as terça-feira, das duas da tarde até as quatro horas da tarde, para a gente atender as demandas da nossa população aqui na casa. O nosso presidente vai receber no gabinete aqui do presidente, né, toda a população do nosso município. Então, a gente pensa que a Câmara tem que trabalhar com a maior transparência possível. Tem que estar de portas abertas para o cidadão, acolher as demandas e transformar essas demandas em reivindicações para que elas se tornem realidades, junto ao poder executivo. Um trabalho próximo da população, um trabalho perto das necessidades do povo. E a gente torce para que todos os nossos anseios, os anseios da população, se tornem realidade nesse ano de 2024. E a gente vai fazer um trabalho conjunto aí, a gente tem a pretensão de fazer várias melhorias, estamos com alguns projetos, devemos aí sentar para estar analisando. A gente pretende ainda continuar aquela discussão que iniciamos ano passado com a prefeita em relação ao Vale Alimentação, para poder ser retirada a cobrança. E a gente está tentando uma melhoria também para eles. Então são alguns dos projetos que a gente ainda tenciona a estar executando em conjunto com os demais vereadores, para o bem do nosso município e também dos nossos servidores. Com muita alegria que eu estou aqui em Andradas, estou vindo aqui para a posse dessa nova mesa diretora, que vai ter aí como presidente Luizinho, uma pessoa que eu gosto muito, como de todos os outros vereadores. Então hoje é um dia de muita alegria para mim, vir aqui trazer uma mensagem de carinho, de apoio, e desejar aí um feliz 2024 para todos os andradenses. Hoje eu tenho a honra, depois de ter passado pelo Executivo como prefeito, de estar dentro do Parlamento Estadual. E pela primeira vez na minha vida eu exerço a função legislativa no âmbito estadual. Dentro da avaliação, o mais perfeito que existe é que os poderes, eles se distribuem pelo tempo. O Legislativo planeja o futuro. O Executivo executa o presente, o Judiciário julga o passado. E os três precisam ter harmonia para que a gente possa ter passado, presente e futuro. Os poderes, eles atuam diretamente na vida das pessoas que vivem nas cidades, nos estados e no nosso país. A gente sempre espera que o Legislativo seja realmente um parceiro do Executivo. Isto por quê? Porque o Executivo, na verdade, ele tem os seus projetos, o direcionamento das coisas importantes para o município, o desenvolvimento da cidade. Então é muito importante que haja uma interlocução, que haja uma interlocução entre o Executivo e o Legislativo para ajudar nas questões da comunidade. Então eu desejo ao senhor e a todos os vereadores muita sorte. Reconheço em nome do Ministério Público a importância ímpar do Poder Legislativo em todas as instâncias. E desejo que sua gestão seja uma gestão prudente, firme e de sucesso. Queria cumprimentar o Luizinho. Eu vejo ele em eventos, sempre nos eventos esportivos. Está sempre servindo o povo com toda a humildade. E isso é muito bonito. Eu te parabenizo. Eu tenho certeza que essa gestão agora, 2024, vai vir com muita responsabilidade. Desejo a você toda a felicidade, a você e a sua família. E estamos à disposição para aquilo que você precisar. Fiquei muito satisfeito com o convite do presidente da Câmara. E é uma oportunidade de eu conhecer todos os vereadores e demais autoridades constituídas. Então, para mim, foi uma honra estar participando desse evento aqui.